bora pessoal para mais uma caça ao tesouro dessa vez a pista do tesouro é voe com firebird como um pássaro e colete cinco estrelas a gente já sabe que vai ser placa de perigo né com o firebird então pela foto ali a gente vem aqui pegar o carro tá ele aí a gente vai ter que fazer uma tunagem né adicionar uma tunagem para ele tá aí com o carro já tunado né a gente vem aqui no mapa vamos selecionar somente para aparecer as placas de perigo e aí pode escolher qualquer uma importante é conseguir as estrelas já tô aqui perto vou nessa aqui do estádio mesmo e o desafio do tesouro concluído a gente vem aqui visualizar tá aí nossa localização e vamos pra lá e aí 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 e aí